Vamos conferir agora como que estão os municípios ao redor de Alto Graças que estão participando dos Jogos Estudantis realizados aqui no nosso município. Começaremos com a cidade de Itiquira, que ontem, segunda-feira, dia 4 de julho, entrou em quadra mais uma vez para tentar se classificar para a semifinal na categoria de futsal. A cidade de Itiquira enfrentou a cidade de Guiratinga, no futsal masculino, e perdeu no placar de 3x1 para Guiratinga. Já no futsal feminino, a cidade de Itiquira enfrentou a cidade de Rondonópolis e também perdeu no placar de 3x1 para a cidade de Rondonópolis. Com isso, a cidade de Itiquira, na categoria do futsal, tanto masculino quanto feminino, deixa uma competição dos Jogos Estudantis. Já no vôleibol, Itiquira enfrentou a cidade de Jaciara, no vôleibol masculino, e venceu no placar no total de 2x7x0. Itiquira segue na competição com uma categoria de vôlei masculino e deve entrar em quadra nesta terça-feira. Já a cidade de Alto Araguaia veio participando desta competição dos Jogos Estudantis regionais em duas categorias, no futsal e no vôleibol. No futsal masculino, apenas, a cidade de Alto Araguaia enfrentou ontem o município de Pedra Preta e venceu a cidade de Pedra Preta no total de 3x2 na categoria do futsal masculino. Vale salientar que Alto Araguaia participa apenas desta modalidade na categoria do futsal. Já no vôleibol mais feminino, na verdade, a cidade de Alto Araguaia enfrentou a cidade de Primavera do Leste e perdeu no total de 2x7x0. Alto Araguaia deixou também a competição dos Jogos Estudantis, tanto na categoria de futsal quanto na categoria de vôleibol. Já a cidade de Alto Taquari veio participando nas modalidades de futsal masculino e vôlei masculino. A cidade de Alto Taquari ontem enfrentou a cidade de Tesouro no futsal masculino e perdeu no placar de 3x2. Já no vôleibol masculino, a cidade de Alto Taquari também perdeu no total de 2x7x0 para a cidade de Rondonópolis. Alto Taquari também deixou a competição. Segue invicto competindo aqui nas semifinais do nosso município apenas a cidade de Itiquira na categoria de vôleibol masculino. Nós seguiremos acompanhando e traremos todas as atualizações para você através do Grupo Mato Grossense de Comunicação.